Olá, crianças! Hoje é o primeiro domingo do ano de 2021 e estamos completando oito meses do nosso projeto Histórias de Jesus para as Crianças. Anoitecia em Carfá Naum, cidade pequena da Galileia. Estávamos na casa de Pedro, casa simples e acolhedora. Eu, sentado entre Pedro, Tiago, João, Levi e André, ouvindo as palavras do Mestre Jesus. Ele falava de paz, de amor, perdão e de caridade. Falava sobre o Pai Maior, que é Deus, e sua infinita sabedoria, bondade e justiça. Toda a casa de Pedro se iluminou com as palavras de luz do Mestre. E era possível ver nos olhos dos discípulos a alegria de estarem ali, ouvindo o irmão Jesus. Passado algum tempo, Jesus me convidou para passear no quintal da casa, à luz do luar, sentindo aquela brisa da noite, o perfume do mar. Conversar com o governador do planeta, o Espírito que esteve presente desde a formação da Terra e é responsável pela vida aqui, foi uma experiência que eu nem sei como contar. Eu tinha tanto a perguntar para Jesus, queria falar mais, mas Jesus lembrou-me que o mundo pode ser melhor e que isso também depende de mim, porque um mundo mais feliz será consequência dos pensamentos e das atitudes de cada um e de todos nós. Perguntei então, quando verei você de novo, Mestre? Eu estava ansioso em aprender mais com Jesus e poder ter a companhia dele novamente. E sabem o que ele me respondeu? A gente se encontra de novo no seu Evangelho no Lar. E você aí, sabe o que é o Evangelho no Lar? É um momento em que a família se reúne para orar, entender e conversar sobre os ensinamentos do Cristo. Vamos passar umas dicas para você. Escolha o dia e a hora da semana junto com a sua família, a fim de que a espiritualidade auxilie e ampare. Se chegar alguma visita, lembre-se, todos são convidados a participar. As crianças têm uma participação importante e necessária. Podem fazer atividades como a prece, a leitura de pequenos trechos. E também podem ser utilizadas pequenas histórias infantis com um conteúdo evangélico, histórias de Jesus, da natureza, a fim de que as crianças participem mesmo e compreendam a mensagem que está sendo estudada. É importante lembrar que durante o Evangelho no Lar, nós temos a visita de alguém muito importante, que naquela noite vai dormir na nossa casa. É Jesus, nosso amigo e irmão de todas as horas. E além dele, os amigos espirituais que nos acompanham e nos orientam. Agora, preste atenção nos benefícios para a sua casa. Quando a gente faz o Evangelho no Lar, ele nos ajuda a elevar a vibração mental dos participantes. Sabe aquele pensamento bom que Jesus falou para transformar o mundo? Conhecer, relembrar as lições de paz, amor e caridade que Jesus nos ensinou. É um momento de reunir a família, abrir as portas do lar para bênçãos. Fortalecer e esclarecer encarnados e desencarnados. Para quê? Para enfrentar as dificuldades, tanto materiais como espirituais. Mantendo ativos os princípios de oração e vigilância. Então, quando a gente tem alguma dificuldade em casa, na escola, no trabalho, na rua, aquelas coisas que deixam a gente nervoso, tem alguém da família que está doente e a gente fica tristinho. O Evangelho no Lar serve para nos dar mais coragem, mais fé, mais esperança, paciência. E, de repente, a nossa casa muda completamente a vibração e chega até mesmo a ajudar as casas vizinhas. E, de repente, a nossa casa muda completamente a gente fica tristinho.